Vamos então iniciar nossa avaliação por esta bela Frentex. Olha que espetáculo, gente! Lindo demais! Algo que eu achei diferente é que os carros elétricos geralmente não têm grades tão abertas assim na frente, né? Mas esse aqui realmente precisa de bastante ventilação. Então você tem essa grande grade, onde você também encontra uma câmera frontal, além do radar e sensores de estacionamento. A parte de iluminação, então, olha isso. Olha que espetáculo! Temos aqui três projetores entre faróis alto e farol baixo, além de ter um farol de curva aqui, olha que beleza. Esse DRL também divide a luz de seta. Na parte de baixo, temos ainda entradas aerodinâmicas que fazem aquela bela cortina em torno dessa roda. Falando nela, olha que espetáculo, filho de Deus! Que roda fenomenal, hein? Pretas lindas demais! É um 26540 raio 22, na verdade, não é nem 20. Dá uma olhada no disco do freio. Cara! Freios brembos ventilados e perfurados nas quatro rodas. A suspensão dianteira é independente e macho, pelo som dos freios, nem precisava falar que é ABS e regenerativo. Seguindo aqui, vejam que temos esse retrovisor bem grande, temos câmera, iluminação e repetidor de seta. Gosto também desses dois tons, fica bem bonito. Na parte interna, nós temos uma ampliação para diminuir o ponto cego, mas temos também o sensor de ponto cego. Já essa lateral, observem. Que maravilha, hein? Realmente muito bonito. Eu gosto desse contraste entre o branco e o preto dos vidros. Outro detalhe que eu gosto são esses cromados, onde você tem cromado na parte inferior. Cromado envolvendo aqui toda a área dos vidros. Ele não se liga. Fica bem interessante. Fica parecendo um teto flutuante. Que fica também muito bonito pelo fato de você ter esse black piano entre os vidros. Realmente sensacional. A chave é presencial. A maçaneta possui também dois tons, ó. Entre um cromado e um branco. Que coisa linda, hein, galera? Espetacular. Aqui desse lado, o que é que tu encontra? Tomada, filho. Claro! Você tem tomada para carga, como carga rápida, ou a carga mais lenta. A carga rápida você tem aí 80% da bateria em apenas 30 minutos. Já essa roda traseira, vejam só que espetáculo, hein, galera? Lembrando a vocês que esse carro, ele é AWD, mas você tem a configuração também de deixar apenas tração dianteira. O pneu possui a mesma medida, 265-40 raio 22. Vejam que os freios são discos perfurados e ventilados. E a suspensão é independente multibraços. Só uma questão, tá, pessoal? Os freios, eles são super fortes, realmente. Como vocês podem ver. Sabe por quê? A BID já pensou que uma pessoa que compra um SUV com essa qualidade aqui e nesse valor, é claro, vou falar para vocês depois, ele vai blindar o carro. Então, aqui você não precisa se preocupar com freios, porque já está pronto. Não vai ter problema algum com relação à blindagem e o peso extra. Agora, chegando nessa traseira, já deu para ver essa bela iluminação, hein? Olha que coisa mais linda! A BID tira muita onda quando o assunto é identidade luminosa. Inclusive, temos aqui, ó, LED Tecnologia. Lugia e seta. Beleza, né? Mas vamos dar uma olhada lá em cima. Temos aí antena de teto. Vejam também que temos o rack de teto. Aqui eles, inclusive, já estão vendendo o rack de teto para esse carro. Temos o brake light com esse grande aerofólio, olha só. Muito black piano também, fica super estiloso. O limpador, ele fica escondido aqui em cima. Olha que beleza. Legal, né? Na parte de baixo, já temos a inscrição da Build Your Dreams, nome do carro e tal, tudo bonitinho, né? Aqui embaixo, ainda temos, no final do para-choque, temos a câmera de rack, fica aqui acima da placa. Esses detalhes com sensores de estacionamento. E essa iluminação aqui, que é muito boa, tá? Isso aqui na neblina faz muita diferença. Vamos agora acessar o espaço desse porta-malas. É muito simples, claro, aqui é tudo automático. Temos então aqui um botãozinho, apertou, ou você também pode abrir pela chave, tá? Muito bom, olha isso. Olha que belo espaço. Lembrando que esse é um sete lugares, tá? Olha isso, temos aqui um bom espaço. E nessa configuração, nós temos 235 litros. Se nós descermos o banco do meio, vamos baixar ele aqui. Olha só, banco do meio. Temos então um espaço total do porta-malas de 940 litros. Olha que espetáculo, hein? Já é quase o espaço de uma caçamba de picape. Já se nós baixarmos todos os bancos, inclusive os bancos aqui do meio também são bipartidos e rebatíveis, aí nós teremos um espaço de 1.655 litros. Cara, tá bom pra você? Muito, muito grande. É realmente um sete lugares perfeito pra família. E tudo em prol da ciência, eu vou entrar aqui nessa última fileira de bancos. Regulei esse banco aqui do meio pra me dar um pouco mais de espaço. Ele tem essa possibilidade de jogar o banco mais pra frente. Então você consegue dar um conforto maior pra quem tá aqui nessa última fileira. Eu vou entrar aqui pra gente ver o espaço. Mas antes, aproveitem e vejam também que aqui nós temos tomadas 12 volts. Dá pra colocar aquela cortina aqui se você não quiser, fechando tudo. E aqui embaixo nós vamos encontrar o kit de remendo e a bombinha pra você encher o pneu. Alguns dias atrás eu falei bem do kit remendo e alguém deixou um comentário falando que só eu achava isso aqui legal, né? 99% das pessoas achavam isso horrível. Mas tem um porém, filho. Aqui você tem esse aro 22. Olha o tamanho disso. Tu acha que é fácil trocar esse step? Então o kit de remendo é o que vai te salvar, filho. Pode ter certeza.